Seu Sorte O nome da esposa? Jaqueline Já estava sabendo A Jaqueline já estava comemorando Esperou que o Riso está aqui lá para ligar para mim Agora o que você vai fazer com dois mil e quinhentos reais? Quais são os projetos agora? Só acreditar Quem comprar acredite Que é verdade Tijucu Sul é só alegria A Caponga está em festa Olha só rapaz Você está observando que aqui na Caponga Hoje está a maior festa, a maior alegria Quem acreditou na sorte, quem ganhou Foi o Antônio James da Silva Ele acreditou e ganhou o segundo prêmio Vai levar um checão no valor de cinco mil reais Mas quem veio representar aqui o Antônio James Foi a dona Lurdinha A mamãezona aí do Antônio James Aí quando a moça lá Puliu lá nas bolinhas lá Que puxou a outra bolinha e vinha mostrando o número quatro Aí quando veio o outro quatro, pronto Aí foi aquele grito medonho, aquela alegria E agora para completar a felicidade Recebendo das mãos do regional O checão no valor de cinco mil reais E no gritinho Caponga é só alegria Também está aqui o terceiro prêmio comigo Que é a dona Antônia Ilma Tudo bem dona Antônia? Tudo bem Rapaz, estou sabendo que a senhora ganhou aí o terceiro prêmio Três da sorte, é verdade É verdade Quanto foi que a senhora ganhou? Uma moto Uma moto optou para receber o valor sugerido do prêmio O valor de cinco mil reais? Foi, cinco mil reais Um aumento certo Estava marcando umas três da sorte na hora do sorteio? Estava, estava marcando E quem acreditou na sorte? Quem ganhou foi o Ítalo Ele foi um dos ganhadores do quarto prêmio Dividiu o quarto prêmio Vai levar um checão no valor de 15 mil reais Bom, e o Ítalo está aqui do meu lado É um rapaz jovem Acreditou na sorte Comprou uma astruz da sorte E aí? E aí ganhei Ganhou e está feliz da vida, né Ítalo? Muito, muito Ítalo, fala para mim o seguinte 15 mil reais Chegou embora para você? Chegou sim Chegou sim, porque eu estava precisando muito desse dinheiro Estava precisando Qual o projeto a partir de agora? É... Para uns presentes para a minha família, né? Ajudar a minha família Quer dizer que você vai ajudar a família Agora me fala uma coisa Estava marcando na hora do sorteio, Ítalo? Estava, estava sim Estava marcando Então faltando duas bolas Eu já estava... Já vibrando Já vibrando Já vibrando Estava faltando dois números Ítalo, agora fala para mim uma coisa O que é que a gente fala? Para aquelas pessoas que não acreditam na sorte Que de repente não compram o Mastro da Sorte Tem uma dúvida O que é que a gente fala para ela? Vai comprar Acreditar e comprar Que um dia vai chegar sobre isso 15 mil reais Chegou na hora certa Na hora certa Estava precisando Estava sim, muito Tem que comprar o Mastro da Sorte para ganhar, né? Antes de tudo Eu já comprei o meu já Já comprei Já sim, já comprei sim Estou aqui em bolso com ele aqui Muito bem Bom, quem está aqui do ladinho aqui do Ítalo É ele O Rafael Esse rapaz que é mais conhecido aqui em Horizonte Como o Galo José E aí Rafael, beleza? Rapaz Se lembra que semana passada Eu disse a você que essa semana você ia estar aqui Próxima semana você está convidado de novo Que se Deus quiser Nós vamos ter mais ganhador aqui dentro de Horizonte Que é para nós fazer outra festa maior do que essa Viu? Beleza Bom, felicidade para ele Felicidade para nós também Porque ele, o Rafael vai entregar agora o checão No valor de 15 mil reais para o Ítalo O Ítalo recebe o checão no valor de 15 mil reais E o Horizonte é festa!